O que você tem que prender? Ladrê agora, dois. Começa, pôrra. Caramba, pôrra. Vai, caralho. Pega. É um tubalho, mano. Ei, ele bem, meu. Começa, rapaz. Ei. Fica a mão. É obrigado a ficar. É o que você já tá indo. No meio, cara. Ei, vai. Que bom. É o cunho. Ei, vai, amor. Ladrão. Começa o jogo. Baixa, baixa. Vai, cara. Cadê? Chega, gol. Cadê? Vamos lá, chega mesmo, cara. Começa, cara. Ladrão. Boleiro. Calma aí, calma aí. Pede aí, ó. Vai buscar um aí, abre aí. Vai, gordo. É o Caio. Ficou. Calma aí. Fica. Vou puxar, cara. Esse é nosso, rapaz. É. Nossa, meia com o cabelo. Puxa, pique. Sai perto do gordo, hein. Fodei. Caio. Calma aí. Ô, Xena. Padrão, pede atrás, amigo. Ei, ei. Ó, gordo. Fica, fica. Cai, ô, caralho. Onde você vai, mano? Fica. Segura. Nossa. Ó. Deixa eu cobrar. Deixa eu cobrar. Sou obrigado a picar. Turrinho, procura o seu. Fizou. Boa, Caio. Ei. Carrega ela. Dei errado. Padrão. Dois, três. Boa. Dei errado. Pode ir. Neném. Faz uma edite aí, hein. Neném. Ah, sei lá. Chega, Jovem. Chega. Vai, garoto. Cravo com cravo. Chega no cara. Vai, bora. Também está de cravo? Deixa passar de ar. Então, hoje. Também está. Fede, Caio. Ó, miaco. Vai, cara. Você mesmo. Guardão, cala a boca. Você quer que você vai? Mão da nossa. Galerinha. Está fácil, cara. Vem, cara. Sai dele. Tira. Valeu, Ney. Tira, bora. Vê. Vê. Vai, retira com a mão. Está fácil, hein. Valeu, Ney. Valeu. Acabar, treino. O Arthur está ali, bravo. Cadê ele? Está aí, sentado. Quase bem. Foi, foi, mal. Ó. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, guardão. Ó. Vai, guardão. Vai, cima. Vamos. Calma ela. Sua, sua. Vê. Começa, mano. Começa. Boa, boa. Boa. E rebate. Vai, senhor. Boa. Vede no meio, pai. Sim. Valeu. Boa, guardinho. Bate no meio. Isso aí. Chegou, Ney. Pega. Pega, aparece. Ó, meio. Vá, não. Viu, cara? Vamos. Ah, caralho. É o novo, pai. Ele passou. Fodei, aí. Não, filho. Vai, pediu. Ah, mano. Deixa bater, não. Deixa bater, não. Nossa. Segura, segura aqui. Ladrão. Calma, tira. Tira, pigre. Dê. Valeu. Tira, está morando. Tira. Vai. Tira, dava. Tira, dava. Tira, dava. Pega, dava. Cavalo, cavalo. Cavalo, cavalo. Valeu, Dê. Vira, vira. Ladrão. Tira, dava. Caiu. Boa, Caio. Boa. Suu. Acorda, você está dormindo? Olha lá. Ah, vai, safado. Não é. Volto aí. Vai lá, gordinho, sem vocal. Valeu, Caio. Sem vocal. Sem vocal. Sem vocal. Sem vocal. Só, só, lá atrás. Lá atrás. Está namorando, Cláudio? Não. Eu estou, mãe. Estou achando como terminava. Dois horas, Caio. Dois horas não, Figueiro. O que é? O apelido dela é Manuzinho. O apelido dela é Ana. Ana. O apelido dela é Manu, só. Manuzinho. Eu até colhi o braço, Caio. Eu só vou encostar no que é. Não, não. Obrigado, Pequeno. Vamos lá. Nossa. Vai acabar dois ou três ainda? Vai acabar três. 1 a 0. Cláudio. Vamos a 0 para o time do Caio. Tem falta de se prender e dominar a bola. Pede, pede. Começa, Gusto. Uh. Começa. Libera. Vai. Opa. Opa. Ai. Olha aí, ó. Olha que parou, mano. Olha aí, ó. Olha essa aqui. Bora. Não, Caio. Foi o gol? Gol. 1 a 1. Cai. Eu sou obrigado a picar você, rapaz. Isso. Entra, Felipe. Bom. Só obrigado a picar você também. Ah, caiu. Tua. A gente já tá feio, caralho. Tá bom. Te marcou muito o corpo. Virou. Te marcou mais. Uh. Nossa, hein. Ah, mas... Fiz até barulho. Fiz até barulho, gente. Tuscala. Olha lá, cara. Sua, filho. Olha o carinha aí, filho. Olha o chit. Sua. Tira. Boa. Bora, volta. Valeu, Dê. E, ó. Valeu. Calma ela, Dê. Ah, ela de novo. Os caras tudo foi em cima do caipo, querido. Né, de bico? Uh. Ah, tá bom, Tô. Pega, ganha. Ganha. Ei. Tá aqui? Ei. Ei. Ô, louco aí, que eu fiz assim e tomei a bola. Tá caindo só de cima. Ah, não. Isso aí foi forte não, que a gente deixou a freca até a bola. Você ainda dá o bosta. Foi lá, o que a gente fez? Bola. Fiquei. Uh. Tá caindo. Ah, caralho. Merda. Acho que eu levei o bagulho ali. Passa ali, passa muito atrás. Aí, ó. Vai pro freio, pode ir, pode ir. Correndo, vem. Ah, o tric. Está livre. Tá vendo, tá vendo? Tá vendo, tá vendo? Tá vendo, cara? Nossa. Você, não é assim? Vai. Calão. Foi, não. Foi, não. Só o não, só o não, ladrão, cursa. Bolheiro, bolheiro. Ô, dele, ficou medo, filho. Começa, dele. Ei. Começa, fica. Vai. Padrão. Vai, foi na fome do caralho, né? Se tocar, fica difícil. Parece que é mentira. Deu? Vou lá. Não, não. Foi na caixa, filha. Aqui, ó. Acabou? É três? Não é bom? Não, né? Acabou três. Não, tá dois. Dois pra nós. Não, não. Não, não. Vou ser obrigado a picar, vocês. Peace.